Deixa eu adivinhar, você já começou a investir em fundos imobiliários, isso já tem um tempo, você já percebeu que é um investimento em renda variável que tem seus altos e baixos, mas também você já descobriu que os fundos imobiliários pagam renda passiva mensalmente e isso é muito bom. Você tá tão contente que você tem vontade de contar isso pra todo mundo, não é mesmo? Então deixa eu dar um conselho pra você, tome cuidado com isso, eu vou te explicar porquê. Meu nome é Jean Toseto, eu sou arquiteto e urbanista, sou escritor e editor e também apresentador da série Filosofando aqui no canal do professor Barone. E eu estou aqui justamente para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi na vida. Em 2016, quando eu comecei a estudar sobre fundos imobiliários, o Brasil tinha menos de 90 mil brasileiros investindo nessa modalidade, era um número baixíssimo. Eu passei a investir em fundos imobiliários em 2017 por influência do Tiago Reis, do professor Barone e do Felipe Tadevaldi, meus amigos da Suno Research. E desde então, esse número foi crescendo de maneira exponencial. Em novembro de 2022, a Bolsa de São Paulo soltou um boletim sobre fundos imobiliários onde você pode constatar que nós já somos 1 milhão 970 mil investidores de fundos imobiliários. Ou seja, somos quase 2 bilhões de investidores. Esse é o número para ser comemorado, sim. Mas se você comparar com a população brasileira total, que passa dos 215 milhões de pessoas, nós vamos constatar que menos de 1% dos brasileiros investem em fundos imobiliários. Então, a gente pode deduzir o seguinte, que você, se você é um investidor de fundo imobiliário, provavelmente você é a única pessoa na família que faz isso e provavelmente você é a única pessoa entre seus amigos que faz isso. Se você tem algum amigo ou parente que também investe em fundo imobiliário, você é uma pessoa abençoada. Por que eu digo isso? Porque você tem com quem conversar pessoalmente a respeito de fundos imobiliários e essas conversas são muito produtivas. É diferente de conversar com pessoas pelas redes sociais, como estamos fazendo agora, nesse exato momento. Ao você conversar pessoalmente com um amigo ou algum parente sobre fundos imobiliários, você troca impressões mais precisas a respeito dos ensinamentos que as pessoas vão coletando ao longo do tempo. E isso não quer dizer que você tem que sair por aí em toda a festinha de aniversário na sua família, em todo o futebol que você joga com seus colegas, em todo o churrasco para falar que você investe em fundo imobiliário. Vou te explicar por quê. Porque existem três tipos de pessoas ao seu redor pelas minhas observações. Isso não é científico, mas a vantagem de ter 46 anos e observar as pessoas ao longo do tempo, me permite falar isso. Se você contar que você investe em fundos imobiliários para o seu grupo de amigos, 30% deles vão concordar com você, vão achar o assunto interessante, vão pensar a respeito. 40% vão ficar indiferentes ao assunto. E 30% vão discordar de você, vão achar que investir em Bolsa de Valores é arriscado, porque essa é uma crença difundida no Brasil. Eu até prefiro lidar com pessoas que discordam de mim, porque eu posso estabelecer contra-argumentos e chegar numa conclusão junto com essas pessoas. Mas o que eu não gosto muito são das pessoas indiferentes. E a maioria das pessoas são indiferentes sobre qualquer assunto. Não só sobre investimentos, mas sobre futebol, sobre política, sobre religião. Então, para que você vai ficar expondo que você está investindo em fundos imobiliários se 70% das pessoas serão entre indiferentes e contra você. Você quer gente torcendo contra você? Pois é isso que acontece. Muitas vezes, quando você começa a investir em fundos imobiliários ou na Bolsa de Valores em geral, pessoas próximas de você vão querer te dizer, te alertar, que isso é muito perigoso, que é um mercado muito arriscado, que existem muitas serpentes nesse ambiente, porque isso é o que é difundido, muitas vezes, até pela grande mídia, pelos filmes. Eu estou falando isso porque eu já passei por essas situações e eu descobri que eu tenho que ficar quieto com relação a isso, fazer a minha parte e eu tenho que confiar nas pessoas que moram comigo a respeito desse assunto. Dentro do seu núcleo familiar residencial, as pessoas têm que te apoiar na questão dos investimentos em Bolsa e especialmente em fundos imobiliários. Mas você não precisa compartilhar isso com muitas pessoas. Faça o seu quietinho que é muito melhor. Porque você vai ter pessoas concordando com você, sim, mas não são todas as pessoas que sabem lidar com a indiferença e com a torcida contra. Com o tempo, com seus investimentos em fundos imobiliários, a bola de neve vai crescer, você vai vencer aquela zona da arrebentação onde parece que não acontece nada e você vai começar a navegar em mares mais tranquilos, as coisas vão começar a se encaixar, você vai ficar mais tranquilo e confiante com relação aos investimentos em fundos imobiliários. Novamente, você vai ter vontade de contar para todo mundo, poxa, está dando certo, eu queria que você embarcasse nessa. Meu, não precisa se expor. Se tem alguma coisa dando certo na sua vida, no seu relacionamento amoroso, no seu trabalho, nos seus investimentos, não fica contando isso, meu. Porque você não precisa atrair pensamento negativo sobre você. Eu já fui muito cético com relação a esse assunto. Com o tempo, eu fui percebendo que as pessoas, sim, podem exercer uma influência sobre o seu comportamento. Aí você vai perguntar, Jean, você não está sendo incoerente? Afinal de contas, você está falando tudo isso e você grava vídeos para falar bem dos fundos imobiliários? Sim, eu defendo os fundos imobiliários publicamente, eu me exponho publicamente e eu também pago esse preço de me expor publicamente. Esse é um trabalho que a gente leva de forma profissional. É a nossa missão compartilhar boas informações. Mas você, se você tem uma profissão específica, você não precisa se desgastar com relação a isso. Qual que é a orientação que eu posso passar para você? Aí você me ajuda e se ajuda também. Se você gosta do assunto de fundos imobiliários, seja discreto nas suas conversas, compartilhe os vídeos, sim. Dê livros de presente, por exemplo, mas não force a barra para falar de investimentos. Não transforme isso no seu único assunto. Comece a observar as pessoas ao seu redor. As pessoas mais discretas, as pessoas que não ficam abrindo a vida para todos. De repente, são essas pessoas que também estão investindo em fundos imobiliários. Você percebendo esses sinais, você vai saber se a pessoa está receptível para o assunto dos investimentos. E aí, as suas conversas serão muito mais produtivas. Isso eu posso dizer porque eu já passei por isso também. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tive a felicidade de escrever o Guia Suno Dividendos em parceria com o Tiago Reis. E eu já dei esse livro de presente para algumas pessoas. Quais foram as reações que eu observei? Eu esperei um tempo, eu não fiquei cobrando se a pessoa leu. Eu deixei passar semanas e meses e eu comentei de leve. E aí, você leu aquele livro que eu te dei? E vai ter pessoas que vão responder, Pô, Jean, eu não tive tempo de ler ainda, mas eu vou ler assim que der. Outras pessoas vão dizer o seguinte, Ah, eu dei uma lida sim, mas eu ainda não juntei dinheiro para começar a investir. Então, essas pessoas que você cobra se elas lerem um livro, provavelmente elas não leram. O que acontece com as pessoas que leram um livro e eu dei de presente? Elas me procuraram para pedir uma orientação complementar ou mesmo para passar um feedback. Essas pessoas que se interessaram, eu tenho o maior prazer em conversar novamente com elas, porque elas estão abertas para ouvir tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa jornada. Então, se você quer compartilhar um vídeo sobre investimentos, como esse vídeo, por exemplo, compartilhe sim, que não custa nada, mas não cobre da pessoa se ela assistiu. Por quê? Se ela assistiu e achou interessante, ela vai comentar com você. Ela vai te dar um retorno, isso será um excelente filtro para você construir a sua rede de contatos em torno dos fundos imobiliários ou dos investimentos em ações em geral. E esse network que você vai criando aos poucos, sem forçar a barra, ele vai ser muito mais sólido e fundamentado do que uma rede superficial que você sai espalhando por aí e você sabe que a semente jogada na beira do caminho nem sempre ela vai germinar. Outro aspecto associado com pessoas que começam a investir em fundos imobiliários, elas vão tirar o dinheiro da onde? Da economia que elas têm que fazer a partir de algum trabalho ou empreendimento que gere renda ativa. A pessoa economiza e muitas vezes é preciso fazer um certo sacrifício para economizar dinheiro. Abrir mão de prazeres momentâneos. E quando você é jovem, isso é ainda mais difícil, porque quando você é jovem, existe aquela tentação de você passar um fim de semana na praia. De vez em quando, isso é muito bom. Mas quem faz isso sempre vai desperdiçar dinheiro. Então, surgirão aqueles convites para você ir com seus amigos passar um fim de semana na praia ou na montanha ou ir para a balada. A balada é muito boa para você se divertir, mas se você faz isso com certa frequência, você vai desperdiçar recursos que você poderia usar em fundos imobiliários. Não estou pedindo para você virar um santo e se internar num convento. Não é isso. Você tem que ter moderação nas coisas e saber guardar uma parte para investir, sim. Mas quando as pessoas te convidarem para gastar esses recursos com diversão, com um fim de semana fora de casa e você recusar uma vez, recusar duas vezes, recusar três vezes, essas pessoas vão parar de te convidar. Mas você não tem que lamentar isso. São escolhas que você fez que eventualmente afastam certas pessoas do seu convívio. E você naturalmente, por adquirir mais disciplina para poder investir, você vai se aproximar de outras pessoas que têm a disciplina para investir. Só que você não pode ser radical. Você não pode cortar laços com todo mundo que não investe. Senão você vai ficar praticamente na solidão. Afinal de contas, menos de 1% dos brasileiros investem em fundos imobiliários. Então também não caia nessa conversa de cortar amizade com pessoas que não investem. Você precisa ter amigos, sim, que falam de outros assuntos. É bom ter aquele amigo que entende de carro esporte. É bom ter aquele amigo que entende de pescaria. É bom ter aquele amigo que entende de cinema e de teatro. Para você poder ter outros pontos de vista a respeito de coisas que você vai filtrar para a sua realidade. Porque quando você direciona seu foco só para conversar com pessoas que falam do mesmo assunto, você está reduzindo a sua perspectiva e caindo no risco de fazer aquele movimento de manada que todo mundo faz dentro da bolsa. Quando você tem amigos que falam de outros assuntos, você por interpolação e por metáforas, eu gosto muito das metáforas, consegue analisar melhor aquilo que está diretamente relacionado com o comportamento dos investidores. Deste modo, você terá condições de formular a sua própria opinião. E você vai poder sair do consenso quando for necessário. Então, não se assuste quando você começar a investir em fundos imobiliários, se você já não investe, de ouvir pessoas dizendo que vai dar errado, que isso não vai dar certo. Você tem que separar se a pessoa está falando isso porque é uma ignorância dela ou se a pessoa é tóxica e ela torce contra você em todas as situações. Dessas pessoas tóxicas, você tem que se afastar realmente. Não é pecado se afastar das pessoas tóxicas. Mas das pessoas que são ignorantes a respeito dos investimentos, você tem que atenuar essa situação e demonstrar aos poucos que investir em fundos imobiliários, sim, é uma modalidade segura e rentável. O tempo vai passar e essas pessoas vão ver o seu progresso nessa área e quem sabe, por conta delas, elas se interessem pelo assunto e tenha toda a boa vontade de explicar o que você aprendeu. É por isso que eu estou aqui repetindo esse mantra de investir em fundos imobiliários e é por isso que eu agradeço você que me acompanhou até aqui nessa viagem de ideias que o professor Barone deixa eu explanar pra vocês. Então chegou aquela hora do vídeo onde eu peço a sua ajuda. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, sim, com seus amigos e parentes. não cobre deles se eles assistiram, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça sua inscrição porque você sabe que a gente prepara conteúdo com muito carinho e com muita atenção para você. No mais, um grande abraço e até a próxima!